Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 7 de dezembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Neyciane Silva. Minha querida, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência. E ela é mais uma irmã que tem sonho com cavalos brancos, cavalos alados, cavalos que têm asa. Então, queridos, vamos verificar o que foi mostrado a ela. Irmã, na semana passada eu tive uma visão com Jesus e os anjos montados em cavalos brancos com asas no céu. Na hora, eu pensei que fosse coisa da minha mente. Eu estava deitada em minha cama, acordada, olhando para o teto e pensando na volta do Senhor Jesus. De repente, eu tive uma visão rápida. Vi sobre as nuvens multidões de cavalos brancos montados por anjos. Só os vi da cintura para cima. Para baixo, era como se tivesse uma fumaça branca cobrindo os seus pés. Eles estavam com vestes brancas e cintos vermelhos em suas cinturas. Eu vi que na frente deles havia um que cavalgava com um cajado na mão, dando-lhes instruções. Foi isso que entendi. Porque ele andava na frente deles, falando e gesticulando. Aí ele apontou para a terra como que dissesse, vocês vão para esse lado e o outro grupo para o outro lado. Então, eu voltei aos sentidos. E pensei, isso só pode ser coisa da minha mente. Mas, de uma semana para cá, tenho visto vários testemunhos de pessoas relatando que viram também esses cavalos. Só pode ser de Deus mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.